1, 2, 3, já! Olá, Trenis, bom dia, sejam muito bem-vindos, principalmente parabéns pela conquista. Eu sou Bruna Costa, sou treinista da turma de 2009 e há mais ou menos um ano a gente está com toda essa emoção, felicidade, orgulho, medo, dúvidas, frio na barriga, insegurança. São tantos sentimentos que parece que a gente vai explodir, é isso aí. O varejo é bem assim, um misto de grande e fortes emoções. É para quem tem sangue quente, brilha nos olhos, muita atitude, quer, sabe e faz acontecer. Durante o treinamento nós passamos por algumas situações bem difíceis, saímos de casa, ficamos longe da família, dos amigos, das pessoas queridas, a saudade aberta, mas tenho a certeza de que tudo isso vai valer muito a pena. Você chegará ao fim do treinamento com a certeza de que vocês fizeram a melhor escolha. O varejo nos envolve, vicia de uma maneira única. Temos que ter muita atitude, muito acompanhamento, muita vontade de fazer a coisa acontecer. Esse eu acho que é o grande gol do nosso negócio. Bem-vindos à família de Achuelo, assim como eu, tenho sempre a certeza de que vocês não poderiam ter feito a escolha melhor. Sejam muito bem-vindos, um abraço a todos e contem sempre comigo. Um ótimo treinamento.